Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei uma resolução para a seguinte equação polinomial do segundo grau. 5x² menos 2x menos 7 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O procedimento que eu vou utilizar aqui consiste em primeiramente determinar os coeficientes da equação polinomial do segundo grau, os famosos A, B e C. Depois de determinar o valor de A, de B e de C, a gente vai calcular o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. E finalmente nós vamos utilizar a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos lá, vamos começar. O A é o coeficiente do termo em x², neste caso ele vale 5. O B é o coeficiente do termo em x, neste caso ele vale menos 2. Agora o C é o termo independente de x, neste caso ele vale menos 7, vamos anotar bem aqui. O próximo passo que nós vamos dar será calcular o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula que nos permite calcular o delta é a seguinte, B² menos 4 vezes A vezes C. Neste caso ficaremos com o seguinte, temos aqui B². Como o B vale menos 2, vamos escrever aqui, menos 2 entre parênteses, está, A². Em seguida temos esse menos 4 aqui que é da fórmula, ele aparece multiplicando o valor do A, que no caso é 5, e também vamos multiplicar pelo valor do C, que no caso é menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Menos 2², assim, entre parênteses, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos, no caso é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 2 vezes 2 é 4. Então, vamos lá. Em vez de menos 2², eu já posso colocar 4. Logo em seguida temos menos 4 vezes 5, que é igual a menos 20, e ainda devemos multiplicar por menos 7. Aqui está. Seguindo em frente, você pode até querer fazer 4 menos 20, mas não deve, a prioridade é da multiplicação. Então, esse 4 aqui eu vou só repetir. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 20 vezes 7 é 140, porque 2 vezes 7 é 14. Então, 20 vezes 7 vai ser o 14 com o zerinho do lado. Então, 140. Seguindo em frente, 140 mais 4 é 144. O valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau é 144. Deixa eu apagar essa continha aqui. Agora, vamos utilizar a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Ela é assim, ó. Menos b, uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Aí temos aqui, em seguida, a raiz quadrada do delta, que a gente já calculou antes, tá? E no denominador temos o dobro do valor do a. Seguindo em frente, como é que vai ficar neste caso aqui? Bom, menos b é o oposto do valor do b. Como o b aqui é menos 2, o oposto de menos 2 é mais 2, que eu escrevo apenas 2 mesmo. Uma vez eu vou usar o sinalzinho de mais, outra vez vou usar o sinalzinho de menos. E a raiz quadrada do delta? Neste caso, é a raiz quadrada de 144. Quanto que é a raiz quadrada de 144? Professor, eu não sei. Olha, é um número positivo. Um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 144. Eu não sei que número é esse, professor. Olha, você pode fazer testes. Você sabe que 10 vezes 10 é apenas 100. Você sabe que 11 vezes 11, se fizer a continha com paciência, você vai ver que é 121. Agora, se você fizer 12 vezes 12, aí você vai observar que dá 144. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 144. Bom, esse número é o número 12. Isso significa que a raiz quadrada de 144 é o número 12. Muito bem, como o nosso delta é 144, a raiz quadrada do delta é 12, que eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar essas continhas aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. No denominador, temos o dobro do valor do a. O a vale 5 e o dobro de 5 é 10. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Vamos começar com x1. Para calcular x1, vamos fazer a seguinte continha. 2 mais 12 é igual a 14. Eu vou escrever aqui em cima. E no denominador, temos o 10. Eu vou escrever bem aqui. Agora, para fazer a segunda solução, vamos fazer o seguinte. 2 menos 12 dá menos 10. Eu vou escrever bem aqui. E o denominador é 10. Agora que nós temos aqui as duas soluções, vamos colocá-las dentro do conjunto solução. Eu vou começar escrevendo essa solução negativa aqui. Menos 10 sobre 10. Toda fração corresponde a uma divisão. E menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Agora eu vou escrever a solução positiva. A fração 14 décimos. Eu vou simplificar por 2. A gente gosta de simplificar. 14 e 10 são ambos divisíveis por 2. A gente pode simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o conjunto solução desta equação polinomial do segundo grau é formado por menos 1 e por 7 quintos. Isso significa que se você trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número menos 1 e fizer as continhas com calma, você vai ver que a expressão numérica realmente vai ser igual a 0. Se você trocar a letrinha x aqui e aqui por 7 quintos, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor é mesmo 0. Se você trocar a letrinha x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 1, que não seja 7 quintos, a expressão numérica correspondente não valerá 0. É por isso que menos 1 e 7 quintos são as soluções desta equação polinomial do segundo grau. Se você está entendendo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. 7x² menos 4x menos 51 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resolução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho